Eu estou aqui com o rapaz aqui da Datafolha, o senhor Fábio Figueiredo, mostra a cara. Não, não, senhor. Mostra a cara, mostra a cara. Foi anulado agora a pesquisa Datafolha, porque foi negada a informação de eu ler as perguntas. Eu não pude ler as perguntas no momento que era com critério da Folha. Aí o Datafolha aqui não deixou eu ler as perguntas. Aí como é que eu posso dar credibilidade a uma pesquisa onde eu não posso ler? Eu não posso ler as perguntas. Como é que pode isso? Eu estou todo o tempo aqui respondendo, mas eu não posso ler. Está vendo, meu amigo? Com licença. Rapaz aqui da Datafolha fazendo aqui um questionado sobre eleição presidencial. Eu não posso ler as perguntas no tablet dele. Eu vou respondendo aqui e ele vai clicando. Eu não sei o que ele está clicando. Como é que eu posso dar credibilidade a um cidadão desse que faz uma pesquisa dessa? É complicado, né? Não, amigo? Aí não sei o que ele fez, porque ele alulou. Eu ainda não vou, porque eu não posso ler. Porra, como é que eu vou acreditar numa pesquisa dessa? Porra, eu fiquei triste ter sido agora, porque a gente vive num estado democrático e de direito, onde eu não posso adercer minha cidadania de ler, ter ciência dos perguntas. Ele está falando, quem sabe, que ele está vendo para mim. Mas eu sei ler. Eu sei ler. Eu sei ler, amigo. Aqui está com material de um tablet. Não pode ler. Tudo bem. É uma pena. É uma pena mesmo. Senhores, porra, podem crer. Não dê informação, o mundo anda porra. Provavelmente é tudo fraudado. Infelizmente. É uma pena. Não dêem. Senhor, uma boa noite. Sucesso, amigo. Valeu? Sucesso aí nessa empreitada aí de vocês aí de fraude. Que é uma pena. É uma pena. É uma fraude isso aí. Brincadeira, mano. Esse é o Brasil que a gente vive. Mas vamos lá, galera. Porra, Bolsonaro neles. De toda maneira, eles estão querendo fraudar. Mas é Bolsonaro, parceiro. Então, vamos lá.